Funcionando? Oi. Boa noite, pessoal. Vamos começar enquanto o pessoal vai chegando aí. Meu nome é Juliana Toledo, eu sou nutricionista. E algo incomum pra mim, né, tá assim, no meio da campus, conversando com vocês, eu vim numa campus só, tá? Mas, opa, alguma coisa deu errado aqui. Mas, primeiro eu quero agradecer a presença de cada um, agradecer o convite, fazer uma apresentação rápida, tá? Primeiro, eu, apesar de nutricionista, eu vou... tem alguma coisa errada. Deixa eu ficar de cá. Oi? Tá de cá. Primeiro, uma apresentação rápida. Apesar de nutricionista, eu gosto muito de beber cerveja. E já uma dica que eu dou pra vocês, quando a gente vai se apresentar, que eu aprendi com o pessoal do Facebook, é que a gente tem que falar de coisas pessoais, tá? Que as pessoas gostam de saber da nossa vida. Por isso, eu vim contar um pouquinho da história da minha vida pra vocês. Apesar de nutricionista, eu gosto muito de cerveja, gosto muito de leitura, tá? Essa é uma das minhas livrarias preferidas. Tô muito fã de cultura japonesa e eu tento dançar uma tsuri dance, mas nem sempre sai do jeito que deveria. Sou muito apaixonada por café, gosto muito de comer, gosto muito de treinar e se eu pudesse ser uma personagem, eu seria Jim Gray. Então, isso é um pouquinho de mim pra gente poder conversar hoje aqui sobre empreendedorismo na área de saúde. E eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Goiás, tenho pós-graduação em nutrição esportiva, tenho pós em saúde pública também, tá? E eu gostaria de saber daqui, tem gente que é da área de saúde especificamente? Vocês são de que? De qual área? Medicina? Também? Tá. Você quer pra vocês verem tanto que eu gostava de treinar, tá gente? Quem que é da área de desenvolvimento aqui? E de marketing? Rodrigo. Então, eu acabei fazendo uma salada toda e vim contar pra vocês como é que eu vim parar nessa área de tecnologia misturada com marketing, sendo uma pessoa originalmente da área de saúde. Bom, quando eu formei em nutrição, eu fiquei seis meses assim, descansando. Eu tava super entediada de ter feito o curso, era da comissão de formatura, bom Pedro. E aí, aquela loucura toda de faculdade, eu ia deixar a faculdade, na verdade, ia abandonar no penúltimo ano e minha mãe não deixou. Falei, não, tudo bem, então eu vou formar, só que eu vou, depois eu quero descansar. E falei pro meu pai, pai, e aí, tem casa, comida e roupa lavada? Tem. Falei, beleza. Fiquei uns seis meses sem fazer nada, que já foi uma coisa totalmente diferente da maioria das pessoas quando se forma, né? Antes de formar, já fiquei naquela loucura, o que eu vou fazer, se eu vou fazer concurso, onde que eu vou trabalhar? E eu fui justamente na contramão, eu fiquei sem fazer nada um tempão. E aí, veio uma amiga minha e falou assim, Ju, vamos montar um negócio, né? Eu sei trabalhar com a parte de restaurante e hotelaria, eu sei trabalhar com controle de qualidade, você conhece mais a parte de esportes? Falei, então tá. E aí, a gente se juntou, tô tentando aqui, mas não tá funcionando. E aí, eu mantei a minha primeira empresa, com essa amiga minha. Foi aí que começou toda a minha história de insucessos. Porque a gente pensou o seguinte, como ela entendia um pouco de alguma coisa e eu um pouco da outra área da nutrição, a gente pensou, bom, o que que a nossa empresa vai fazer? A gente vai fazer de tudo, né? Nutricionista pode trabalhar em creche, pode trabalhar em restaurante, pode trabalhar em hospital. Então, a gente vai simplesmente fazer tudo que o nutricionista pode fazer. Uma empresa de consultoria, assessoria, porque as pessoas precisarem. E aí, eu aprendi a primeira coisa. Quando a gente atira pra todos os lados, a gente até pode acertar. Até porque você atira pra todo lado, tá? Só que quando a gente não tem exatamente esse foco, o problema começa aí já na hora de trabalhar. Por quê? Porque dá muito mais trabalho. Então, a gente, assim, suou bastante. A gente andava atrás de clientes. Na época, né? Eu tenho 20 anos de formado. Então, a gente andava de cliente por cliente, tentando prospectar, pegando aquela falta de experiência toda. E ralamos bastante. E aí, a gente conseguiu quatro clientes nessa empresa. Tá? E super satisfeitas, tal. Recebendo, ninguém tomou ré. Não foi aquela empresa que deu prejuízo. Só que, de repente, nós... Ah, arrasamos, né? Porque um dos clientes resolveu nos contratar. Então, o cara chegou e falou assim, Não, eu não quero consultoria de vocês. Eu não quero assessoria. Eu quero contratar vocês pra ficarem aqui na minha loja. Era uma loja de suplemento. E daí, eu já aprendi a segunda coisa. Ai, eu vou voltar pra cá, gente. E eu já aprendi a segunda coisa, que é uma lição super batida. Mas é que quando a gente não tem foco no que a gente tá fazendo, a gente simplesmente desgarra. Tá? É muito comum a gente começar a trabalhar sem pensar no que a gente gosta. Até porque eu tava praticamente recém-formada. E, ao invés de eu ir pelo coração, eu fui pelo convite do cara. E ali, minha empresa, que tava dando certo, apesar de todo o sofrimento, né? De não ter foco, eu simplesmente larguei pra trabalhar numa loja como contratado. E era uma loja de suplementos. E não sei se vocês já se deram conta disso. Naquela época já era muito complicado. Hoje é mais ainda. A nutrição tinha um lado muito comercial. Nessa coisa de venda de produtos, de suplementos, tudo emagrece, né? Era bem essa ideia. E eu ficava ali no balcão orientando as pessoas. E eu era obrigada a vender. Tá? E quando eu comecei a viver aquele impasse ali de ter que vender de tudo, eu falei, gente, eu preciso de um plano pra eu fugir daqui. Não dá pra eu, na minha formação de nutricionista e na minha maneira de querer fazer as coisas todas, né? Politicamente corretas, ficar aqui vendendo coisas que eu não acredito. E aí veio outra amiga, que sempre tem aquela pessoa, né? Pra vir nos aconselhar. Falou assim, Ju, você gosta de esportes? Você gosta de nutrição esportiva? Sai dessa loja e vamos trabalhar na academia, que eu conheço um pessoal muito bacana que tá precisando de gente pra trabalhar lá. E aí eu fui trabalhar numa academia. Com musculação, ginástica, tudo, né? Fazia atendimento lá. E meu coração estava ali na nutrição esportiva. Eu sempre gostei muito de nutrição esportiva. E aí comecei a viver intensamente aquilo ali, tá? Mesmo quando não tinha paciente na academia, eu ia lá. Eu era, assim, conhecida de todos os professores. Primeiro mês... Eu lembro que a nutricionista que estava lá antes de mim, ela tinha uma média de três consultas por mês na academia. Primeiro mês que eu estava lá, eu tive 40 consultas. Então, eu vivi aquilo ali intensamente e ia lá, mesmo que não tivesse paciente, porque eu fui entendendo e aprendendo rapidamente que as pessoas precisavam dessa presença. E eu fiquei quatro anos trabalhando assim, tá? Em academia, tinha outras... Tinha uma fixe, tinha outras que eu ia de vez em quando. E aí eu aprendi minha terceira lição, que é que a gente tem que estar perto do nosso cliente. Gente, essa lição, abram os ouvidos. Porque muitas vezes a gente negligencia isso, tá? Viver o dia a dia e as dores dos nossos clientes é algo extremamente importante. Porque quando ele me falava de uma dor pós-treino, eu entendi o que que era. Porque eu treinava, né? Quando eles me falavam do sabor de um suplemento, naquela loja que eu contei pra vocês, só teve um suplemento que eu não bebi porque eu fiquei com medo. Que era um de hipertrofia. O resto eu bebi todos, eu mastiguei todos. Eu tentei diluir todos, eu sabia como é que era. Tá? De sabor, de efeito, se quando eu corria, se eu suava ou não. Então, eu vivia isso o tempo todo. Só que aí, quatro anos atendendo, depois precisei de fazer avaliações, né? Obviamente, fazer consulta lá com o pessoal. E eu precisava de ferramentas. Eu precisava basicamente de um software pra calcular a dieta. E na época, eu não tinha muita grana pra fazer um software. Pra comprar o software, na verdade, que existia. E não gostava muito das opções que estavam disponíveis lá. Então, o que que eu fiz? Falei, ah, simples. Eu vou fazer a minha própria ferramenta. E comecei a estudar os protocolos, a maneira como eu poderia colocar aquelas informações no computador pra eu poder trabalhar. Porque, pra quem não conhece, o calcanhar de Aquiles, do atendimento nutricional, a parte que demora, não é o atendimento. É fora dele, na hora que a gente tem que calcular a dieta. Então, o problema ali era cálculo. Tá? É aquela coisa de levar um monte de dados pra casa. Eu falei, vou solucionar isso. E aí, eu acabei com essa ideia, montando a minha segunda empresa sem saber. Eu saí das academias, porque tava tendo um volume muito grande de atendimento. Eu queria ter meu próprio consultório. Criei a minha empresa, que na época eu chamava Cook Consultoria e Nutrição. Eu não sabia o que que era ser consultoria e nutrição. Eu queria um nome legal, com a marca legal. Chamei meu irmão, falei assim, ó, monta um logotipo aí pra mim e tal. E a maçã é saúde, o verde e tal. Por que que Cook é biscoito e maçã? E você tem uma maçã aí. Foi toda uma viagem. E eu cheguei com aquele software que eu tinha montado. Montei um consultório, patrãozão comum, tá? Aquela coisa de você trabalhar em função de atendimento. Na época, eu era bem mais magrinha. Toda feliz, né? Achando que ia rachar de ganhar dinheiro no consultório. Que é assim que a gente pensa, né? Quando a gente tá lá. E aí, eu aprendi minha quarta lição com esse consultório a duras penas. Porque eu tinha saído da academia. E quando eu fui montar esse consultório, Eu fui convidada pra ir pra uma clínica que era muito bagalada, muito legal. Só que eu gastei dinheiro no consultório. Hoje, quando alguém me pergunta de consultório, eu falo, não monte um consultório. Quando alguma nutricionista me pergunta, eu falo, trabalho de personal diet. Vá nas casas das pessoas que você não vai ter custo fixo alto. Tá? Porque eu gastei com CNPJ, porque era legal ter empresa. Enfim, colocaram um monte de coisas mirabolantes na minha cabeça. E me fizeram aumentar muito o meu custo fixo, tá? Então, hoje, que eu já tenho conhecimento melhor de negócio. Já participei de algumas questões de startups, né? Que a gente vai conversar mais pra frente, que eu vou contar pra vocês. Eu entendi... Hoje, eu entendo o conceito de MVP. Vocês já ouviram esse termo? Todo mundo, né? Que é o produto mínimo viável. A gente conseguir fazer o nosso melhor com o mínimo necessário pra que ele seja vendável. Tá? Então, assim, não pode ser um mínimo tão ruim que não tenha capacidade de competir no mercado. Mas não precisa ser tão caro. Porque, de repente, você investe muito em algo que as pessoas não compram. Tá? E aí, eu tinha um consultório super legal, badalado, com móveis caros e tal. Mas que a despesa era muito alta. De repente, eu poderia fazer algo muito menor e viável e vendável. Tá? Então, é importante a gente ter esse pé no chão, apesar de sonhar de cara com que o negócio seja muito bonito, muito bacana. E outra coisa que eu percebi foi que o fato de eu estar longe dos meus clientes... Porque antes eu estava dentro da academia. Quando eu passei a ficar longe dos meus clientes, foi mais difícil que eles fossem até lá, né? Então, eu comecei a perder um pouco da minha clientela. Eu tive que começar a andar nas academias de novo. Montei um cartãozinho. Tipo o cartão Fidelidade mesmo. Tá? Aquela coisa básica. E conversava de novo com quem? Com os professores de educação física. Porque eles que estavam ali juntinho com os meus clientes e mandavam pessoas. Não era o dono da academia. Era ou um colega ou um professor que falava, treina direito e come direito pra você ter resultado. Porque o meu trabalho influenciava no sucesso do trabalho do professor. Tá? Então, eu fui percebendo que essa coisa de estar longe do meu cliente, de novo, estava me atrapalhando. E aí, esse cartãozinho até que funcionou bem, tem gente que comprou bem a ideia. E aí, lembra que eu falei que eu montei minha própria ferramenta pra atender? Que eu montei no Excel uma planilha pra poder fazer a avaliação das pessoas, né? Calcular percentual de gordura, tinha os dados alimentares. Era muito, muito, muito básica. Era muito ruim. Mas era melhor do que nada. Beleza. Só que a ideia começou, a notícia começou a se espalhar. E o pessoal começou, o nutricionista começou a contar pra outra. A Ju montou uma planilha lá muito legal, facilita a gente a calcular a dieta e tal, avaliar o paciente. E aí, com essa coisa de uma contando pra outra, elas começaram a me falar, faz uma pra mim? Aí eu, faz. Não era meu negócio. Eu atendia consultório. Mas naquela, faz uma pra mim, faz uma pra mim, eu comecei a fazer a mesma planilha. Assim, não exatamente a mesma, eu personalizava, né? Elas me falavam o que queriam e eu fui construindo planilha de Excel pras outras nutricionistas. E aí, uma dessas clientes, que foi uma das mais chatas que eu tinha, ela pegou a planilha, colocou um milhão de defeitos. Aqui tá faltando tal referência bibliográfica, aqui tá faltando esse dado, aqui tem que ser assim, assim, assado. Esse gráfico aqui não tá legal. Peguei. Fiz tudo o que ela me pediu. Quando terminou, eu olhei e falei assim, cara, realmente, ela tinha razão. Todos os defeitos que ela colocou, faziam sentido. E aí, com essa coisa de ter melhorado meu produto, quando terminou, que ela olhou, ela falou assim, deixa eu vender isso pra você. Fiquei assim, né? Falei, cara, como assim, né? Porque esse aqui, eu não quero ganhar dinheiro fazendo planilhas. Mal sabia eu onde eu ia parar. Falei, não, tudo bem. E aí, essa nutricionista, ela chama Camila. Essa parte da história aconteceu em 2002 e até hoje nós trabalhamos juntas, tá? Duas mulheres trabalhando juntas desde 2002. Yes. E ela tem uma visão de mercado diferente da minha. A Camila é muito mais esperta do que eu. Eu sou bobinha, eu sou aquela pessoa que senta, executa e ela fica prestando atenção nas coisas, manda WhatsApp, ó, fulano, tá? Vai ter colação de grau em tal lugar, tem nutricionista. Então, ela tem essa visão de vendas muito melhor do que eu. Ela gosta de vender. E hoje eu entendo, aliás, há alguns anos eu já entendo como ela foi, ela é importante e foi estratégica pra que toda a minha vida profissional ligada a isso pudesse funcionar, tá? Então, assim, algo que a gente ouve muito, mas muitas vezes ignora, é o fato da gente precisar de alguém que tenha características complementares às nossas, no nosso trabalho. Porque é muito comum a gente querer estar perto de quem combina com a gente e estar perto de quem sabe o que a gente sabe. Mas, de repente, aquela pessoa que mete o pau, que põe defeito, que briga com você, é ela que faz o balanço pra que a sua empresa funcione, tá? Não é, Pedro? É assim que funciona. E muitas vezes a gente acha ruim, mas lembra que eu falei que ela encheu de defeito o meu material? E foi ela que fez o negócio vender, tá? E ela começou a visitar os nutricionistas, a gente começou a ganhar dinheiro com isso. E depois de três anos, a CUC mudou de nome. Porque eu comecei a entender melhor o que eu queria. Eu fechei o consultório. Eu nunca mais atendi consultório. As pessoas falam pra mim assim, aí, você calcula uma dieta? Pra mim, eu falo, nossa! Só porque minha planilha é muito boa pra calcular a dieta. Aí eu vou, quando é uma pessoa que eu amo, do fundo do meu coração, eu vou lá e calculo. Mas meu negócio hoje não é mais atender, não é mais calcular a dieta. Meu negócio é levar soluções pros nutricionistas. E naquele momento, era simplesmente uma planilha de Excel. Eu comecei a trabalhar, a fechar meu consultório e tinha isso como um produto. E aí, muitas pessoas me questionam. Cara, mas você vende planilha de Excel vendo? Na verdade, eu vendo soluções. Na verdade, eu vendo tempo pra essas nutricionistas. Porque quem calcula... A primeira vez que eu fui calcular uma dieta, eu demorei quase três dias inteiros. E hoje, elas conseguem calcular a dieta em até 15 minutos. Dá uma economizada no tempo, né? Muita gente leva dieta pra calcular em casa. E quem tem a planilha, não leva pra calcular em casa. Só se quiser. Um dia, eu encontrei com uma amiga minha no shopping. Ela falou assim, meu marido te ama. Eu falei, oi? Meu marido te ama. Porque desde que eu comprei a sua planilha, eu fico com ele em casa. Eu não fico mais calculando dieta. Então, são coisas muito bacanas que a gente ouve. E muitas vezes, a gente quer uma ferramenta com um recurso tecnológico muito aprimorado. E não pensa na solução que a gente tá entregando pro cliente. É lógico que a gente não deve ignorar a ferramenta, a tecnologia. E pode melhorar isso sempre. Mas o foco deve ser na solução que você entrega. E o que você melhora na vida da pessoa. Ao invés de pensar simplesmente num recurso tecnológico legal. E aí, quando eu vi que aquilo ali realmente ia virar negócio, eu comecei a estudar negócios. Comecei a estudar tecnologia. Fiz alguns cursos de negócios, de programação, enfim, de marketing digital. E, como não poderia deixar de ser, alguém cresceu o olho na minha ideia. E aí, vieram uns caras que tem uma empresa de tecnologia lá em Goiânia. Falaram assim, vamos melhorar esse seu material. Vamos fazer um portal de nutrição. Vamos fazer um solster online e tal. Falei, respirei. Falei pra eles, não quero. Não quero porque eu não quero empreender agora. Eu tô na minha velocidade cruzeiro. E eu quero ficar um pouco mais tranquila. Eu não quero sofrer recomeçando agora. E esses caras ficaram um ano no meu pé. Um ano. Vamos, 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 vamos. Aí, eu peguei. Aceitei a grande ideia deles de fazer esse portal. De fazer o software online. Que, na verdade, é um sonho, né? E aí, a gente montou a minha terceira empresa. Lembrem-se que a primeira eu abandonei. Porque eu fui trabalhar de funcionária. A segunda, ele ficou aqui em stand-by. E montei essa terceira. Que era um portal. Que dentro desse portal, tinha também o software online. E aí, começaram os meus problemas de verdade. O elefante branco da minha vida foi esse software online. Não porque a ideia não é boa. Mas ela foi muito mal executada. As minhas maiores lições de empreendedorismo foram bem... começaram bem aí. Na execução errada de uma boa ideia. Lembrem-se disso. E eu aprendi que, quando a gente vai escolher parceiros e sócios para trabalhar, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente se encanta. É igual namoro mesmo, né, gente? A gente se encanta com as qualidades. E, às vezes, fecha os olhos para problemas que são básicos. Qual é a visão de vida que essa pessoa tem? Como é que ela deseja ganhar dinheiro? Como é que ela entende? Como é que ela enxerga o negócio? Como algo que ela vai levar para a vida toda? Como algo que ela vai trabalhar eticamente ou não? É uma pessoa, assim, que tem uma... Uma história, seja na família, seja de trabalho, que é respeitável. É aquela que sempre tenta dar um jeitinho para conseguir as coisas. Então, assim, eu fui encantada pelas questões técnicas e não prestei atenção em questões pessoais. E o negócio foi degringolando. O negócio foi degringolando. O software não funcionava. E a minha outra lição dura, e aí eu tenho conversado muito com pessoas da área de tecnologia e a maioria concorda comigo, é que eu tinha muitos dados na minha planilha. Tem lá avaliação de adulto, de gestante, de criança, de enfermo, adolescente, cálculo de dieta. Então, era muita coisa para eu colocar tudo de uma vez no outro software. Eu deveria ter migrado aos poucos, ter testado aos poucos. E a gente achou que ia de cara conseguir pegar aquele tanto de coisa e virar um software gigante. Então, eu ignorei a questão do passo a passo. E aí, na hora de fazer essa migração, nada funcionava, dava erro de diversão, virou uma loucura. E, para pior dos meus problemas, era só aquilo que eu tinha, em termos de grana e de trabalho. Então, eu entreguei a única coisa que eu tinha em confiança para outra empresa, para a gente executar juntos, e deu errado, tá? Eu não tinha um plano B. Eu jurava que aquilo ali ia dar certo. E aí, eu falhei, tá? A empresa deu errado. Tive grandes problemas com pessoas que já tinham comprado a planilha antes. As coisas não funcionavam. A gente conseguiu... A gente ganhou um financiamento durante um ano apenas, e eu não tinha mais para o laborio. Ficou feio o negócio, né? E eu tive que inventar alguma coisa, porque eu falei, é agora, né? Eu vou viver de quê. E aí, tendo a ideia do software, eu falei, eu vou inventar outro serviço para ver se eu consigo levantar uma grana. Essa aí é a Camila, essa de laranja aí. E a gente resolveu, falei, Camila, eu vou dar um curso. Vou dar um curso de empreendedorismo, porque eu gosto de estudar empreendedorismo e tal. E aí, eu juntei uma equipe. Falei, gente, eu vou dar um curso. Quem é aluno de nutrição aí, quer trabalhar? Quer certificado? A aluna adora certificado, né? Falei, quem quer certificado? Então, tá. Então, eu vou montar um curso. Vocês vão trabalhar como recepcionistas. Cheguei nas lojas. Eu não tinha trabalhado com loja de suplemento, academia. Fui atrás de uma galera. Quer patrocinar meu curso? Quer patrocinar meu curso? Quer fazer coffee break no meu curso? E saí conseguindo um monte de coisa, tudo patrocinado. E montei um evento. Inclusive, não paguei aluguel, não paguei nada, porque eu não tinha um puto furado. Aí, cheguei numa escola de pós-graduação. Falei, olha, eu tenho condição de encher essa sala aqui de gente. Vocês querem? Queremos. Então, tá. Vou organizar um curso. Vocês cedem o espaço? Cedemos. E ali, eu comecei um novo negócio sem perceber, tá? Porque eu queria, de novo, minha visão curta, né? Lembra que eu montei o software, mas não era negócio pra mim? De novo. Eu achei que isso aqui ia ser algo assim, só pra eu ter uma graninha imediata. Só que o curso foi um sucesso. E aí, depois... Ah, e detalhe. E aí, eu sempre pensei no lado social. A gente até trabalhou com empreendedorismo social, né, Pedro? E eu pedi pras pessoas levarem alimentos. E foi tão bacana, porque a gente conseguiu pegar todos aqueles alimentos, e eu, como nutricionista, tinha uma relação emocional com isso. E a gente levou com o pessoal que trabalha catando recicláveis numa cidade vizinha. Eu sou de Goiânia, chamada Aparecida de Goiânia. Então, o evento foi muito legal. A gente ficou muito feliz com tudo que aconteceu. E como deu muito certo, eu descobri que a gente precisa de três elementos mágicos. Primeiro, networking. Porque se eu não conhecesse aquelas pessoas, se eu não tivesse um bom relacionamento desde a época que eu atendia, eu não teria pra quem propor negócios. Eu falo que, assim, o pessoal fala, ai, coisa patrocinada é de graça? Eu falo, claro que não é de graça. E meu nome, os contatos. Eu encher uma sala de nutricionistas, isso não é de graça. Então, a gente, às vezes, subestima a nossa própria importância para o negócio das outras pessoas. Então, quando eu falo de network, eu falo de relacionamentos e negócios. E a gente precisa de persistência e de cara de pau. Porque isso é uma coisa que eu tenho, né, Rodrigo? E fui. Esse evento deu muito certo. E aí, depois de cinco anos naquele portal, tentando trabalhar minha identidade digital, e tendo problemas com ela, porque meu software começou a dar problema. E virou buchicho, né, que o software da Juliana não prestava. Tá? Eu peguei e entendi que, diante de todo esse problema, eu ainda tinha muito a contribuir. Por quê? Porque as pessoas que fizeram o curso falaram, nossa, muito bom. Nossa, a gente que é da área de saúde, a gente não tem noção nenhuma de negócios. Ajuda a gente a montar nosso consultório melhor. E comecei a ver ali mais uma luz no fim do túnel. Beleza. Só que eu estava quebrada e precisava recomeçar. Tá? Precisava ali fazer alguma coisa. Então, durante todo esse tempo, tudo isso que eu contei pra vocês, eu sempre tinha uma atividade paralela. Então, por exemplo, eu tinha um consultório, mas eu também trabalhava como concursada. Tá? Eu tinha... Trabalhava na loja de suplementos, mas também trabalhava na maternidade. Eu nunca tinha vivido da minha vida de empreendedora ainda. Eu sempre fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, eu peguei um... Eu tinha acabado de entrar num concurso, porque eu vi que o negócio já ia dar ruim, e eu consegui entrar num concurso de auditora lá do Serviço de Saúde, da Saúde e Previdência do Estado de Goiás. Chama Ipasbo. E eu entrei como auditora lá. Foi um dinheiro muito abençoado. Eu estava precisando. Mas eu não gostava de ir lá. Mas fui trabalhar. Fiquei lá. Não tinha muita coisa pra fazer. Desculpem-me quem é funcionário público, mas a gente consegue juntar oito horas de trabalho em uma hora, né? E sete, se você quiser. Quem é empreendedor que faz tudo ao mesmo tempo, sabe que a gente consegue se virar muito mais. E aí, eu peguei aqueles... Eu fiquei oito meses dentro desse local, desse pago, refazendo todas as planilhas. Porque como eu tinha ficado quase cinco anos deixando na mão dos programadores, estava tudo atrasado. Estava tudo velho. Então, o que eu fiz? Eu peguei e refiz aqueles cinco anos em oito meses e comecei a investigar tudo quanto é nutricionista que tinha comprado o software antes. E aí, a gente sempre tem aquela pessoa mais amiga, né? O pessoal printava tela, conversa de WhatsApp, coisa de Instagram. Não, na época não era Instagram, não. Enfim, acho que era Facebook. E começava a falar, ó, fulana falou mal do seu software. Eu ligava. Ó, fulana não sei o quê. Eu mandava mensagem. Ó, Beltrana não sei o quê. Eu chegava aí. Cheguei em casa de cliente para dar versão para elas novas. Falar assim, ó, aquilo lá não fui eu que fiz. Eu fazia parte, mas não fui eu que programei. Esse aqui fui eu que fiz. Porque eu fiz curso de VBA. Eu mexi. Então, assim, apesar de ser Excel, estava tudo diferentão. É tudo diferentão. Funciona lindamente. Eu garanto que é fofa. Meu planilha. E até meu professor de VBA me pediu para ir lá no Senac de Goiânia para explicar para ele como é que eu fiz. Tá? Então, apesar de parecer uma tecnologia, uma coisa boba, e é perto do que o pessoal da programação sabe fazer, ela resolve o problema. Né? E aí eu comecei a vigiar os nutricionistas, comecei a ir atrás para refazer toda a minha imagem de uma por uma. e hoje a gente recebe depoimentos maravilhosos. Tipo, a minha amiga, que o marido dela me ama. Pois é, olha lá. As planilhas me ajudam a não esquecer cada detalhe para ter uma consulta completa. Essas planilhas são sinônimos de vida. Não imagino trabalhar sem elas. No site da CUC, eu tenho um canal no YouTube, tem outras questões que eu vou começar com vocês ainda, mas a gente está com quase 1.500 depoimentos de clientes, de internautas, falando do nosso trabalho. E aí com essa correria toda, eu consegui de fato levantar a CUC. Eu consegui de novo refazer o meu produto e tive que trabalhar muito a minha autoestima, a minha fé em mim para eu poder reerguer daquela bagunça toda que minha vida tinha virado. E o negócio deu certo. E aí quando eu vi que era aquilo ali, eu comecei a estudar mais ainda, principalmente a parte de marketing, de vendas, de marketing digital, porque eu já tinha um pezinho ali na tecnologia, internet é muito divertido, então tá, e fui estudar. E aí de fato, eu parei e pensei, gente, se eu não me dedicar, de novo, a peteca vai cair. E aí eu tive a alegria de falar, vou viver do meu negócio. E eu virei de novo, meu pai, graças a Deus, meu pai é um santo. Pai, se der tudo errado, não tem nada não, tenta lá de novo, né? Porque assim, a minha cara não era mexer com concurso, até ia ter um concurso da Anvisa, né? Minha mãe falou assim, não presta não, você vai largar mesmo. Eu larguei três, então meu sangue não tá ali no serviço público, né? E aí eu falei, ah, vou. E aí eu me dediquei de corpo e alma, falei, agora sim, eu acredito que eu vou conseguir. E com essa ideia de querer levantar a moral da empresa e ir atrás de todas as clientes, eu e a Camila redesenhamos a ideia pra que os nutricionistas entendessem que eles eram muito importantes pra gente, que a gente tinha que trabalhar melhor o marketing da empresa. E na época, o Dinner in the Sky, vocês já viram esse guindaste que as pessoas jantam lá em cima? Já viram? O Dinner in the Sky tava lá em Goiânia fazendo uma ação promocional. com uma construtora, eles falavam assim que viver nas alturas é muito bom. Então, tinha de hora em hora, o guindaste subia pra fazer jantar com convidados, você não podia pagar, ninguém podia pagar, você tinha que ser convidado a participar do evento. E a gente foi, ah, detalhe, eu e a Camila pegamos, não, vamos com o cara de rica, né? Porque pensa, tinha que convencer os caras, o apartamento lá que tava sendo divulgado, na época, era como se fosse tipo, pra preço de Goiânia, dois milhões de reais, né? E o custo de vida de Goiânia é mais barato do que aqui, em termos imóveis, pelo menos. Então, tinha que ser gente que poderia, de fato, aproveitar aquela propaganda. Então, a gente chegou lá no imobiliário, o cara falou assim, vocês têm 22 clientes que poderiam, de fato, comprar esse apartamento que a gente tinha, porque a gente queria que fosse um negócio bom pra eles também. Então, a gente escolheu a dedo, 22 nutricionistas, é a primeira vez no Brasil que o guindaste subiu só com mulheres. E aí, levamos as nossas clientes, caras de bem tratadas, podem ver, elas têm milhões de reais, enfim. E tinha uma chefe de cozinha lá que ficava fazendo comida na hora, pra todo mundo, sobremesas com frutos do cerrado, brigadeiro de jabuticaba, tal, foi uma loucura, porque a gente queria entrar, chegar chegando mesmo, sabe? Porque o meio da nutrição é pequeno e ali, todo mundo se conhece, rapidamente o negócio ia viralizar como viralizou. A gente se divertiu muito e aí, como eu tinha feito o primeiro evento, falei, vou aproveitar esse gancho e já vou fazer o segundo. Só que o segundo evento era pra 75, nutricionistas e eu vendi em três dias todas as inscrições do evento. Tanto que esse segundo evento eu tive que fazer uma segunda edição, tá? Então, eu saí de 70 pra 150 pessoas no evento e vi que evento também era uma boa. Que assim como os nutricionistas precisavam de soluções dentro do consultório, que é o software, algo pra agilizar o tempo, eles precisavam de aprender a divulgar seus nomes, a fazer seu marketing, a entender o consultório como um negócio. E aí nos cursos a gente começou a trabalhar isso. Esse foi o terceiro fórum e que ele teve algo de especial por quê? Primeiro que a gente focou muito no público feminino. Então, nesse terceiro evento eu comecei a pegar parceiros que não eram da área de nutrição e de alimentação. Eu queria gente que realmente cuidasse de mulheres, porque nutrição tem muita mulher. Conseguimos jantinha, frango xadrez, isso é assim, foi o auge. Grandes parceiros, inclusive até a Danone patrocinou a gente na época. E foi no formato de uma competição de negócios, tipo Startup Weekend. Então, a gente colocou os nutricionistas para montarem negócios, tinham mentores lá, gente da área de tecnologia, da área de vendas, para poder conversar com elas e ver, para elas entenderem um pouco mais o seu negócio como algo que elas pudessem viver daquilo. Uma das premiações que a gente deu nesse terceiro evento foi uma viagem para o Canadá com curso de inglês e hospedagem em casa de família para quem ganhasse a competição. Então, a gente investiu muito num modelo de evento que muitas vezes é comum em outras áreas, mas que a área de saúde não é. E aí, diante disso, eu acabei montando um canal no YouTube. O Rodrigo, esse cara aqui, é meu videomaker, coração, pessoa. E viemos para cá, gravamos no YouTube Space, que Deus o tenha, final do YouTube Space São Paulo. E tem duas playlists que são as mais importantes do canal. Dica da Ju, que é onde eu falo de negócios, falo de marketing para o pessoal de saúde e o tutorial da CUC. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma playlist para falar de negócios e empreendedorismo e vender as ideias para essas nutricionistas, para esses profissionais, para que eles pudessem ir aos cursos, participar disso e uma playlist que eu ensino como é que se atende. Como é que você faz diâmetro ósseo? Como é que você mede dobra, cutânea, suprilíaca? Como é que você calcula o peso, ajusta a idade da criança quando ela é prematura na hora de calcular se ela está no peso ideal? E comecei a ensinar negócios e nutrição. Porque quando eu falo de nutrição, qual que é meu call to action? Nas planilhas da CUC tem. Pode comprar, que a gente tem isso tudo pronto para você e está funcionando muito bem. E aí foram os convites para as palestras, eles foram acontecendo nas faculdades, inclusive essa aqui foi em São Paulo. E o canal começou a dar muito certo, então eu acabei ficando com dois serviços que são carro-chefes. A questão do ensino e a questão das planilhas. Engraçado que tem até gente de outras áreas, por exemplo, esse site é muito bom. Eu tenho nove anos e estou fazendo trabalho de escola. Esse site é o meu preferido. O dia que a gente encontrou, a gente ficou super feliz. Gente, que fofinho, né? Olha essa aqui. Sou da engenharia civil, não sei como vim parar aqui, porém fiquei hipnotizada pelo vídeo. Detalhe, é um vídeo como calcular listas de substituição de alimentos. Eu achei até que ele ia comentar num vídeo de negócio, mas não, né? Então foi ficando legal. E aí eu entendi que a gente precisa criar rotas alternativas, tá? Porque muitas vezes a gente é muito apaixonado, não é, Pátia? A gente é muito apaixonado no que a gente faz. A gente é muito linha reta, tá? E de repente essas rotas alternativas, os problemas que eu tive, eles me fizeram ir atrás do que hoje é um grande serviço pra mim, que é a questão de palestrar e de fazer curso. Se eu não tivesse falido, eu não teria tentado. Provavelmente eu estaria só mexendo com a parte de software. E aí, muito fãzinha de tecnologia, de internet e tal, um dia resolvi vir pra campus. Adorei todo esse ambiente, né? Comecei a me envolver mais ainda. E um dia uma prima minha falou pra mim assim, Ju, vai ter um negócio aqui em Brasília que eu acho que você vai gostar. Chama Startup Weekend. Ou seja, quem já participou de algum Startup Weekend aqui? E eu não sabia nem o que que era. Eu jurava que era uma palestra, né? Porque o povo da saúde só pensa que vai ter palestra. A gente quer sentar e escutar, né? Executar que é bom. A gente não tá habituado com isso. Cheguei lá, falei, bom, fui fazer a inscrição, falei, bom, que sobrou aqui é negócios, né? Porque eu não sei programar. Eu sou programadora mais que pau de arara. Não sou designer. Então, me inscrevi como uma pessoa de negócio e fui pra Brasília sem conhecer ninguém. Não conhecia nenhuma pessoa. E lá, teve um cara, o Luiz, que ele fez a proposta de montar um site que vendia frutas, castanhas, verduras, já porcionadas, higienizadas, pra entregar na casa da pessoa e tal. Falei, ah, vou entrar nesse grupo, né? Tem mais a ver comigo. A gente montou o dia de feira. Foi um pitch muito legal na hora da gente apresentar o final, porque foi um pitch em dupla. Foi o Luiz e o Adriano entraram cantando, né? A música do Rapa e tal. Foi muito, foi sensação demais. E aí, aí tá a equipe, dia de feira. Eu tenho, às vezes eu fico bem empolgada. Né? Esse é o Luiz, que teve a ideia. Os dois apresentaram o pitch. Todos de Brasília. Eu conheci tudo lá. Inclusive, esse cara não é de Brasília, ele não. Ele nem é brasileiro, Gabriel. E a gente ganhou. Primeira vez que eu fui no Startup Weekend, que eu não sabia nem o que era, a gente ganhou. Falei, cara, que negócio divertido, né? E eu falo que, assim, o legal foi que eu entrei numa equipe muito massa. E quem participa de Weekend sabe que o grande barato de estar lá é se divertir. A coisa dá errada, a gente não dorme, né? Eu saio, nesse dia de feira teve problema de vírus no site, teve que fazer tudo de novo. Uau, loucura. A equipe toda, assim, se a gente fosse, considerar todos os componentes da equipe, a gente dormiu durante uma hora, durante o final de semana inteiro, porque sempre tinha alguém acordado fazendo alguma coisa. Então, teve uma hora no final de semana inteiro que todo mundo estava dormindo, né? E a gente se divertiu muito, tanto que nós vendemos no domingo, a gente abriu para vender no domingo, e nós vendemos dois mil reais em doze horas de fruta, gente, de castanha, sem entregar nada, porque não tinha. Os meninos foram sair na segunda, na terça, para comprar, para entregar. A gente fez venda até no Japão, essa a gente não entregou, né? Enfim, a gente falou para a mulher, ó, seu CEP não foi validado, alguma coisa assim, porque não tinha como, tá? Mas aí, apesar de eu ser uma pessoa, muitas vezes eu fico tensa, preocupada com o negócio, mas eu sempre tento me divertir, né? E assim, é uma característica até quem convive comigo fala, Ju, que bom que você está se divertindo. Hoje, um amigo meu mandou WhatsApp para mim e falou, que bom que você está se divertindo aí, né? Então, é algo que a gente, quando a gente está gravando, né, Rodrigo, a gente ri muito, tem muita dancinha, muito erro de gravação. E aí, eu fui participar de uma segunda competição, segundo Startup Weekend, que aí foi em Goiânia, a gente criou o Fura Fila, que era um aplicativo para você não ter que pegar a fila no shopping. Você pedia, pagava, chegava lá e retirava a sua refeição sem pegar a fila, nem para comprar e nem para pagar. Beleza, nem esperava também. Ideia do Diego, desse cara lá da Pontinha, o primeiro lá com a língua de fora. E eu lembro que a gente teve um problema muito sério que o mentor destruiu a gente, que falou assim, não vai dar certo esse esquema de pagamento no ponto de venda. Vocês vão perder por causa disso. As meninas, vamos pivotar, vamos pivotar, vamos desistir. Eu falei, não. Sabe o que a gente vai fazer? O problema não é esse? A gente vai tirar essa parte do projeto. Simplesmente. Fala que no MVP, a pessoa vai pagar lá no balcão. Depois a gente se vira com o investidor, seja o que for. Tira essa parte. Corta o problema. O que aconteceu? A gente ganhou de novo. Quando eu, desse weekend aqui, eu ganhei meia bolsa para fazer meu MBA na FGV, tá? E era bolsa inteira, mas aí eu tive que dividir com uma pessoa que nunca fez e eu nunca perdoei ele, mas tudo bem. E aí eu falei, cara, não vou mais participar do Startup Weekend, chega. Só que eu descobri o Startup Weekend na favela da Providência, focada em empreendedorismo social. Falei, que droga. Vou ter que ir para o Rio de Janeiro. meu irmão ficou louco, né? Meu irmão ligava todo dia porque eu quis passar dez dias lá, sozinha. Assim, eu tenho uma tia que mora lá, mas o povo estava trabalhando. Então eu ficava o dia inteirinho passeando, tudo, né? E ele achando que eu estava tomando umas três ou dez balas perdidas por dia. Eu falava, tá tudo bem, tá tudo bem. Enfim, fomos para a favela e a gente montou o pedacinho de mim, que era um site para que as mães da favela tivessem como ganhar dinheiro, tá? Porque elas tinham muitos filhos, aprendiam, sei lá, a fazer biscuit, fazer enxoval, fazer um monte de coisa, mas não ganhavam dinheiro com isso. E aí foi a ideia da Raquel, essa mocinha aqui, ó, a Raquel. E eu entrei, a gente ficou em terceiro lugar e foi uma das experiências de vida mais maravilhosas que eu já vivi. Eu conversei com meninos que, o menino que ficou em segundo lugar, ele montou uma escola de games dentro da favela. Conversei com professores que trabalham em presídios e nas escolas lá. Então, assim, foi uma experiência de vida muito marcante e que pode parecer que não tem nada a ver com nutrição, mas tem tudo a ver com gente, né? E eu acho que os grandes negócios, eles são sucesso porque são pessoas que entendem também de relacionamentos, tá? Então, falei, não vou, agora não vou mais para o weekend. Só que o que aconteceu? montaram o Startup Weekend com foco em saúde em Brasília, do lado de Goiânia. Eu falei, ah, meu Deus do céu, sou fraca demais. Vou ter que ir. Só que aí eu liguei para os meninos e falei, gente, eu não quero mais competir. Competi três vezes, três podes, eu quero fazer outra coisa. Não, Ju, vem de mentora. E aí eu fui de mentora no Startup Weekend de Saúde, foi o primeiro Startup Weekend da América Latina, eu com a língua de fora de novo. E foi uma experiência incrível. e ali eu fui aprendendo a trabalhar com o negócio. A gente montou um Startup Weekend. Lá em Goiânia, eu participei como a marca da empresa, a gente participou como patrocinador, como apoio. E aí teve um Changemakers lá em Goiânia, que o Pedro participou, né, Pedro? Que eu fui convidada a organizar o evento. Foi a maior canseira da minha vida. Mas no final, galera chorando, galera toda feliz, né? E aí eu senti de verdade como é bom a gente fazer o que a gente gosta, né? E aquela ideia toda do empreendedorismo poder melhorar a vida das pessoas ficou cada vez mais marcante em mim. E aí eu entendi que a gente tem que participar de outras questões fora da nossa área. Quem é da área de tecnologia, não brigue com o pessoal de design. Quem é da área de desenvolvimento, por favor, escutem as pessoas de negócio. Quem é da área de saúde, valorize mais as tecnologias e as ferramentas que estão disponíveis. Porque muitas vezes a gente não conversa com essas outras áreas e perde a oportunidade de fazer algo melhor, diferente, tá? Simplesmente porque não entende ou porque às vezes é difícil aprender. Porque assim, como eu falei pra vocês, eu não sou uma programadora... Eu sou uma programadorazinha, eu tenho uns códigos decorados, alguns eu copio lá do Google e vou atrás de programador. mas aquilo ali fez com que eu conseguisse entender melhor o que as pessoas precisam. Então, quando eu preciso de um programador mesmo, eu sei pelo menos conversar com ele e pedir pra ele, eu quero assim. Eu não sei nada de design, mas eu sei falar se tá feio, se tá bonito, mas pelo menos uma sugestão eu sei dar, tá? Porque não é da minha obrigação ter a solução visual, mas eu posso dar sugestões e entendendo os clientes, como eu falei pra vocês, da minha trajetória de estar perto dessas pessoas e desses nutricionistas, de conversar com pessoas de negócio, ter ido lá pra favela, saber por que que as pessoas lá, por que que as mulheres lá têm tantos filhos e eu que sou da área de saúde, tenho pós-de-saúde pública e paro pra pensar naquela nutricionista que atende no CAIS, quando você começa a amarrar todas essas ideias de várias áreas, você consegue pensar maior. E aí, diante disso, eu fui convidada pra dar palestra na Campus Brasília, que foi uma grande alegria, essa é a minha segunda Campus, tá? Mas foi uma, algo muito diferente pra mim, porque uma coisa é a nutricionista falar pra um bando de estudantes de nutrição e nutricionistas, outra coisa é a gente falar pra pessoas que não têm formação na nossa área e que param pra pensar o que o nutricionista tá fazendo numa Campus, o que o nutricionista tá sendo coordenadora de um evento de criação de startup, tá? é porque a gente não é exatamente, não é básico, só aquilo que a gente é formado, tá? Eu não sou apenas uma nutricionista, então pude trabalhar todas essas ideias. E aí, esse aí foi o último evento que nós fizemos, né? Eu comecei a... Porque aqueles fóruns que eu fiz, que tinha muita gente, eles eram basicamente na forma de palestra e teve aquele último lá que foi a competição, né? Que até as meninas foram pro Canadá e tal. Só que muitas vezes a pessoa sai do evento e nunca mais põe a mão na massa. E aí, com essa história toda de marketing digital, muitas nutricionistas falaram pra mim, me ajuda, me ensina, como é que eu escrevo? Eu falei, então eu vou montar uma oficina de marketing digital, tá? Então essa turma é menor, por quê? Porque a gente fez isso mão na massa mesmo, tá? Nós ficamos ali 16 horas, tem 4 estudantes, o restante de todos são formados em nutrição mesmo e foi um evento muito legal, por quê? Em menos de um mês eu montei esse evento e eu consegui 18 marcas pra patrociná-lo. Então vocês irem lá que a gente tá até brindando, né? Até esse espumante era de patrocínio. O lugar era de patrocínio. A gente conseguiu parcerias com o pessoal da Mary Kay, da Cacau Show, do Imitsu, que é o restaurante de comida japonesa que foi eleito em Goiânia como o melhor pela Veja Goiânia. Muito bom, né? Então assim, 18 marcas que foram lá e fizeram questão de estar com os nossos clientes, tá? Foi muito legal. E já estou negociando em mais outras cidades, amanhã eu tenho reunião com a menina aqui de São Paulo. Estou olhando já para montar a oficina em Santa Catarina e essa oficina foi aí. Tem duas semanas naquela foto. Aí tem Santa Catarina, São Paulo, Belo Horizonte, Uberaba e Maceió. Tá? Estão mais adiantados é São Paulo e Uberaba. Mas eu quero ir para Floripa dar esse curso lá e eu vou para Floripa, com certeza. E aí, vem as últimas lições. Primeiro, é melhor trabalhar com pessoas de bom caráter e de atitude do que pessoas cheias de habilidades e conhecimentos, porém não confiáveis ou preguiçosas. Aprendi isso a duras penas. Porque eu já vi muita gente falar para mim assim, nossa, mas eu não sou inteligente. Primeiro, todo mundo tem suas habilidades e suas inteligências. E eu aprendi que habilidade a gente desenvolve, tá? Então, não adianta você encontrar um cara que é o nerd. Quem aí nunca viu o melhor aluno da turma que não virou nada na vida? Porque é um cara que não tem atitude ou porque é uma pessoa que não tem foco e vale muito mais a pena uma pessoa que tem atitude, que tem foco, que tem uma boa postura para trabalhar com você porque você achar que simplesmente você vai pegar a pessoa que é mais capacitada tecnicamente para estar do seu lado. De repente, vale a pena crescer junto com pessoas que pensam como você. Décimo oitava lição é que a gente não deve ser guiado pelo medo, mas também não deve ser afoito. Eu me considero uma pessoa medrosa, tá? Eu luto contra os meus medos diariamente, mas eu não sou aquele empreendedor que é ousado, tal, não sou. Tanto é que para quem ficou com a interrogação aí na mente, eu continuo vendendo planilhas e não tenho software web porque eu já tentei três vezes, tá? Que de uma empresa massa de desenvolvimento, por favor, me fale, porque eu já tive que devolver dinheiro até para o hospital das clínicas porque o cara começou a fazer e não deu conta de fazer a planilha, tá? De fazer a planilha virar software. Eu não conseguia ainda uma pessoa que pegasse todo aquele conteúdo e transformasse algo massa, tá? Porque eu acho que ficou, é muita coisa, como eu falei para vocês, tem que ser migrada aos poucos e eu estou aí procurando parceria, mas eu não me considero uma pessoa ousada, eu tenho muito medo ainda de algumas coisas, mas eu vejo que isso me atrapalha, tá? Então, a gente tem que planejar, tem que enfrentar o medo para poder, e eu acredito que esse software vai sair esse ano, eu tenho certeza que ele vai sair esse ano. E algo que eu gosto muito é essa frase, feito é melhor que perfeito, tá? Por quê? Porque se eu não tivesse começado do jeito que estava, eu não estaria hoje já tendo o caminhado que eu caminhei, tá? Então, muitas vezes a gente quer idealizar demais e fazer um negócio perfeito, tem que começar muito redondinho e perde tempo, tá? E aí você vira e fala assim, nossa, aquele cara fez o que eu tinha pensado. Quem nunca ouviu alguém falar isso, né? Nossa, roubou minha ideia, roubou sua ideia nada, ideia não tem dono, tá? Você que dormiu no ponto e não executou, tá? E se por acaso alguém executou, corre e tira o atraso e vai lá, tá? Então, ontem eu tive o privilégio, o prazer de, pra quem não conhece, fundador da Embraer, Osiris Silva, e a gente, fomos eu, meu esposo e sócio dele, a gente ficou lá cerca de uma hora e meia conversando com ele. o cara tem 87 anos, falou assim pra gente, ah, ontem eu fiquei assistindo televisão até duas horas da manhã, tava passando um programa lá, legal e tal, e cheguei aqui oito e meia, aí eu, e ele estava lá, falou assim, eu não sei ainda que hora que eu vou embora. O cara fundou a Embraer, foi ministro, presidente da Petrobras, da VARG, deu uma aula pra gente de negócios, tem uma visão de mercado maravilhosa, de uma humildade incrível, e eu, que não sei muito segurar minha língua, falei pra ele, eu tô encantada, eu tô apaixonada em você, eu falei pra ele, eu não aguentei, porque assim, me inspirou ainda mais depois de um ano que 2017 foi pancada, acho que pra maioria das pessoas, e pra mim também foi, e eu saí de lá muito inspirada, renovada pra vir aqui falar com vocês, o subtítulo ali do livro dele, Realize Seu Sonho, vale a pena, eu acho que vale a pena mesmo, vale a pena cada concurso que eu deixei, mesmo apanhando, e até hoje eu apanho muito, tá? Mas assim, foi uma injeção de ânimo. E minha última lição, das 20 lições que eu trouxe pra vocês, é que de fato, vocês não devem levar a sério nada do que eu disse, ao pé da letra, nada do que eu disse, porque são as minhas experiências, e é importante que cada um viva as suas experiências, que cada um vá atrás, que cada um teste, porque é caminhando que a gente aprende, e que a gente constrói a nossa empresa e nosso sonho de ser empreendedora e se realiza, tá bom? Obrigada, e aí os meus contatos. Alguma pergunta? Boa noite, tudo bem? Então, eu comecei a fazer engenharia, desenvolver o projeto, aí eu mudei pra medicina que eu gostei de passar, de área elétrica. Aí a gente se volta para o projeto hoje na área da saúde, só que dentro da faculdade é muito difícil você ter contato com outros estudantes de medicina que querem essa área. A maioria tem na cabeça que depois de formar já vai ter um salário muito bom, mas se é um salário muito bom é diferente de trabalhar muito bem, focar em outras coisas. Então, qual dica você dá pra fazer um network dentro da faculdade com outros cursos, sendo que tanto a medicina é visada como o curso que o pessoal é mais chato e a engenharia é o pessoal que é mais chatinho também, sabe? Lá dentro da faculdade é separar das pessoas, não é unidas. Mas é pela instituição, não pelas pessoas, porque isso parece que está na cultura do curso. O pessoal de medicina é nojento de tratar, entendeu? E por eu vir da engenharia, eu tenho mais facilidade por já mexer com isso. Então, qual dica que você dá pra esses projetos assim? Olha só, o pessoal da área de saúde em geral é mais chato do que o resto. Começa daí. Eu sei, eu sou de biológicas, eu sei que é diferente. E da medicina, eu acho que é uma questão cultural mesmo, de parecer que é um curso mais elitizado e da gente ser criado pra pensar que quem passa no vestibular pra medicina é melhor do que... Tem gente que pensa assim ainda, até hoje. Mas a minha dica pra você, primeiro, é começar a focar nos professores e mesmo que sejam professores de outros cursos, participar, essa coisa de participar de eventos de outras áreas, porque o professor é o cara que já tá mais perto do mercado do que os outros alunos, certo? E começar a ir atrás de evento, procurar na internet, às vezes dar uma gulgada lá, ah, vai ter um evento de empreendedorismo e tal, porque é nessa, é dando essas incertas que a gente conhece, cara, igual a primeira vez que eu fui no Startup Weekend Brasília, cara, cheguei lá, tinha um monte de celebridade, entre aspas, um monte de empreendedor digital que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar, tá? Então, assim, participar dos eventos, ir atrás dos professores e mesmo professores de outros locais, eu sou muito caruda, pra você ter uma ideia, deve ter o quê? Um mês, eu mandei um WhatsApp pro reitor da Universidade Federal de Goiás, falei, cara, o negócio é o seguinte, cara, é ótimo, né? Falei, professor Edivar, meu nome é Juliana, o senhor já me contactou uma vez, por isso que eu tenho seu WhatsApp e trinchei rapidamente o que eu tinha feito da vida, que eu queria contribuir com a Universidade, que eu achava que tinha que ter ensino de empreendedorismo dentro das instituições de ensino superior, principalmente nos cursos de saúde, que eu queria contribuir com a faculdade. Ele me chamou lá, falou assim, ó, vai ter uma, a pessoa responsável pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, vai tomar posse agora e assim que ela entrar em fevereiro, você volta aqui pra gente conversar com ela, porque ela entende muito de inovação e pouco de empreendedorismo, eu acredito que você vai contribuir. Então, a gente tem que enfiar as caras e eu começo, eu vou começar a ir atrás de gente que não tem nada a ver com a minha área justamente pra poder ter essa questão complementar, por isso que, hoje, eu não conheço nenhuma nutricionista que trabalha com essa área que eu trabalho, não conheço, até porque tem todo um paradigma de que não gosto, não quero, isso é complicado, então é quebrar paradigmas e ir atrás de conhecer pessoas, chega, oi, tudo bem? Como é seu nome? Iago. Iago? Tudo bem? Eu sou o Iago, eu sou aluno de medicina, papai, enfim, os caras, principalmente pessoas que são dessas outras áreas que você quer se aliar, professor é o canal, porque o professor já conhece alguém no mercado, tá? Você estuda em faculdade pública ou particular? Pública, UFMG. A UFMG tem projeto paralelo de empreendedorismo, dois anos, é uma aula por semana, aí você sai com diploma de empreendedor também, só que começou esse ano. É, porque a faculdade pública tem isso, né, porém os professores geralmente são dedicação exclusiva, então tem muitos que não têm muita experiência de mercado, faculdade particular às vezes não tem tanto isso, mas os professores têm mais conhecimento de mercado, então você vai analisando aí quais são as pessoas que você deve se aproximar para fazer um network mais eficiente. Pessoal. Oi, Ju, eu queria saber qual que é a tua estratégia para lotar os eventos. Você usa mailing ou indicação, como é que você faz para lotar as salas? Cara, é engraçado isso. Eu uso, o máximo que eu dou conta é de administrar, porque esse negócio de mídia social também a gente tem que ir onde a gente consegue administrar. Então, assim, eu sou aquela pessoa que persigo aquela mensagem na minha página do Facebook, fala assim, responde rapidamente, já viu? Eu persigo aquilo lá. Então, eu uso mailing, eu tenho deve ter com quase 10 mil pessoas no meu mailing e eu dei uma limpada boa, porque eu estava pagando para gente que não abria news, sempre rola uma campanha, aqui entra gente, depois não entra nunca mais, então, eu uso mailing, uso Instagram, Facebook e WhatsApp, são esses, e o boca a boca, entendeu? Porque como a gente vende e tem uma proximidade com essas clientes, a gente sabe quem quer. Então, eu falo, ó fulano, eu estou montando curso de marketing digital, lembra que você me falou que queria? Então, eu tenho algumas pessoas que eu conheço e em cima, principalmente, a ferramenta que eu uso de e-mail é meio Timb, Instagram e Facebook, WhatsApp, esses quatro, basicamente, boca a boca que é sempre importante. Legal, obrigado. Obrigado. Boa noite, Ju. Tudo bom? Eu sou da área da saúde, pretendo fazer medicina, mas eu também amo empreendedorismo, e aí eu vim para a campus para começar isso e conhecer gente de outras áreas e aí, assim, para ser mais direta, como que eu posso estar começando a estudar e enfiar a cara nessa questão de empreender na saúde? como é que eu posso aprender e... Olha, empreendedorismo, Pedro, me corrija se eu estiver errada, a gente só aprende executando. A gente pode ler, você pode ler, pode ler biografia de todos os empreendedores que você achar legais, os exemplos são bons, mas aquela vigésima lição que eu falei ali, não escute muito isso e viva a sua... tenha as suas próprias experiências, é isso. Então, assim, como ter ideias, você tem que se embrenhar no meio das pessoas para saber do que elas precisam, que é aquela história que eu falei, ah, eu estava lá no... Eu sou nutricionista, eu atendi consultório, por isso que eu entendi que dentro do consultório precisava de ter um jeito mais rápido de calcular a dieta, ninguém merece aquilo lá. Sabe como que a Camila, que é a que pôs todos os defeitos, me descobriu? A gente tinha consultório no mesmo lugar, na mesma clínica, só que eu tinha muito mais paciente que ela, porque ela formou depois de mim e ela brincava que virava e mexia, ela saia, eu estava lá fora tomando água de coco, que é em frente um parque lá em Goiânia. Ela fala assim, toda hora que eu saia, ou você estava tomando água de coco ou você estava no shopping, porque tem um shopping também lá, Goiânia Shopping. Falei assim, como? Falei, não, é porque o cálculo de dieta é bem rapidão. Aí eu fui e mostrei para ela, entendeu? Então, assim, entender, embrenhar-se no meio das pessoas para saber o que elas precisam e ter esse network, começar a observar as coisas, fazer com que o tempo as ideias apareçam. É encerrada, a moça da placa me deu uma... Mais uma só? Depois, gente, quem quiser, eu fico aqui no cantinho, tá? Oi, Ju, boa noite. Meu nome é Sandra e, na verdade, eu não tenho uma dúvida, eu queria só te parabenizar pela sua iniciativa. Eu também sou da área de saúde, sou dentista de Brasília, estou aqui perdida também nesse mundo tecnológico. É uma perdição boa demais, né? E aí, na verdade, eu queria te parabenizar pela iniciativa de trazer para nós essa integração das áreas, que, na verdade, é tudo multidisciplinar, tudo é interdisciplinar, na verdade. Então, na verdade, eu queria apenas te parabenizar e te incentivar para continuar fazendo isso, propagando esse conhecimento para as plateias de várias tribos, né? Vamos dizer. Parabéns. Obrigada. Gente, youtube.com barra Jutoledo, por favor, eu preciso de inscritos para o meu canal para poder continuar trabalhando marketing. Tá bom? Obrigada. E aí, quem quiser começar mais um pouquinho, vou ficar aqui no cantinho, tá? Até mais. 1,2,3,3,4,5,3,4,7,7,8,7,9,8,1,5,3,9,8,7,8,8,0.